Saudações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de Forza Horizon para você. E vamos correr, meus amigos, vamos correr. E, bom, eu já vim aqui para o local da corrida, e enquanto eu vinha para cá, eu encontrei isso aqui, que é uma zona de velocidade, né? Que é, tipo, aquelas que pegam a média de velocidade que você consegue no intervalo de tempo, não, né? No intervalo de pista, né? Uma certa distância. Apareceu aquela voz daquela mulher explicando e tal. Eu até pensei em fechar o jogo, porque se eu fechar o jogo agora, ele volta da última coisa que eu fiz, que é porque eu estava mais ou menos aqui, e mostrar em vídeo, mas eu não quis, eu não quis, não vi muita necessidade, não, é uma parada muito simples. Ela só explica o que é, fala que é uma zona de velocidade, fala que ele pega a média de velocidade e foda-se. Basicamente é isso. Tá, vamos para lá, vamos fazer essa corrida aqui. Espera aí, essa corrida é nova, né? A gente não tem de novo, quer dizer, tudo é novo, né? Tudo é novo porque eu não... Eu não... como é que se fala? Eu não fiz, né? Mas eu lembro que tive umas corridas para algum lugar aqui que já eram corridas mais antigas, é que eu já não lembro mais. Eu já não lembro mais. Enfim. Você chegou ao seu destino. O S Muscle Mesh. Eu vou poder usar o Mustang só, né? Tem vozinha de início? Tem ninguém explicando? Seu carro não pode participar desse evento, mas você tem um carro que pode em sua garagem se quiser entrar. Tá bom. Nem pediu para eu melhorar, né? Então, tá ótimo. Isso é uma corrida. Não fique triste quando eu te vencer. É. Você vai se acostumar. Ah, é, e o Dak, né? Enquanto, assim que eu entrei no jogo, o Dak, ele me ligou falando que o carro já está pronto. O outro carro lá, aquele que eu encontrei. Eu não lembro qual era o carro. Peraí, derrapei demais. Tipo, se eu pensei, pô, estou derrapando bonito aqui e tal, né? Ainda assim, não. Não, peraí. Vamos voltar mais, então. Antes de começar a derrapar. É, aqui. Toma a volta já, já. Aqui. Vou perder. Uma volta. Bom, eu, cocada. Opa, eu também me fudi. Fui na onda dele, filha da puta. Vamos voltar um pouco mais. Se eu for por dentro, eu consigo ultrapassar ele. Ah, agora ele mesmo corrigiu a própria rota. Puta que pariu, que merda. É, mas ele friou. Ele friou para eu passar. Ele friou para eu passar. É, deixaram eu ganhar. Aquele carinha ali, ele deixou eu ganhar. Legal, eu voltei no tempo e ele mesmo corrigiu a merda que ele fez. Interessante isso. Pensei que ele ia fazer a mesma merda de novo. O público ama você. Que bom que o público me ama. Só 120, pouca coisa, né? Ah, não mesmo. Não mesmo. O subarinho tá delícia. Delícia demais. Primeiro coisa nova no caro. Tem umas novas corridas no estacionamento de Carson. Se você gosta do jogo, saiba o que fazer. Vai lá. Ficou sim em outro momento, meu bom. Ficou sim, mas em outro momento. Vamos ver aqui. Vamos ver essa aqui que vai pedir que eu tenha um carro novo. Dá uma olhada ali, olha lá. Tô curioso. Tô bem curioso. Após 400 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Ah, achei um novo ragazão. Ai, porra, pra esse que o porto seria destrutível. Aqui não é nidia. Eita. Caralho. Que merda foi essa? Eu rampei no carro. Após 400 metros, vire à esquerda. Nossa, fazer drift difícil. Eita. Nossa, que porra de lugar é esse aqui? Você chegará ao seu destino. Você chegou ao seu destino. Tem até um glitch. Você está tão perto de sua próxima pulseira. Acho que os demais pilotos já quase desistiram de vencer você. É mesmo, né? Não há carros elegíveis. Você não tem um carro adequado pra este evento. Você tem uma feira de carros pra comprar um? Gostaria de ir à feira de carros e comprar um? Sim. Como é que é isso? Como é que funciona isso aí de comprar um carro? Quer dizer, obviamente a gente compra com dinheiro. Ah, mas é um carro D. Ah, entendi. Tá, vamos ver aqui. A gente tem dinheiro. Dinheiro a gente tem. Então tá tranquilo. O GTA Apex. 3, 5, 7, 9, 5, 9, 6, 6, 7, 7. A celebração desse aqui peca, né? A celebração é muito importante, né? Brenagem 8, arrancada 5, arrancada 6, controle 8, controle 8. Muito perto o controle um do outro, né? Tá, esse aqui não tem um bom controle e também não tem uma boa velocidade. Pô, acho que eu vou com esse carinha aqui, hein? Eu vou com esse carinha aqui. Pesquisar. Ah, não. Alternar. O que é alternar? Ah, alternar. Coisas. Eita! As rodas, rodas abençoadas. Ah, eu vou com... Eita. Olha isso. Como é que é isso lá fora, cara? Tô curioso. Deve ficar tudo bugado. Vamos no branco mesmo, vai. Ah, comprar com dinheiro. Não tem token? Caraca, as rodas do carro, malandro. Como é que é isso lá de fora? Eu quero ver. Ih, já foi. Cadê ele? Ah, tá tão normais. Tem dois tipos de piloto nesse mundo maravilhoso. Eu e o resto. Ah, ele tá usando um carro igual o meu. Eu tô usando um capacete. Por alguma razão. Puto... Tipo... Aham. Tucko. Não tem uma razão. Espera aí, né? Falta um pouco mais. Não sei o que eu tô com a cabeça. Tô achando que eu sou o pica das galáxias da direção. Opa, obrigado. Caraca, ele tem um controle muito bom. Mas eu tô estranhando o controle bom dele. Pra frente. Foda-se. Ele tem um controle gostosinho, cara. A traseira tá fudida. Voo fantástico. Nossa! Interessante esse carro, hein? Muitíssimo interessante. Não vou negar. Muito interessante. Gostei de dirigir ele. Não tanto quanto eu gosto de usar o Subaru e tal, né? Mas olha... Impressionante. O cara tão perto. Melhor parar de fazer gracinha, né? Prestar atenção na corrida e... É o melhor que eu faço. Uma volta. É o que eles estão me acompanhando. Então, quer dizer que eles freiam pra eu passar. E se não, eles não estariam me acompanhando. Eu tô correndo... Eu tô indo bem mais rápido do que eu estava indo antes de conseguir ultrapassar eles. Não. Não, né? Rodar esse tanto assim, não. Será que estou testemunhando o nascimento de um piloto de verdade? Não. Ah, não, filha. 10 pontos? Caralho. Ahn... Não. Quero continuar com o meu Subaru. Antes de eu ir pegar essa pulseira eu vou fazer as corridas que tem no mapa. Tem uma ali embaixo. Bondance Valley Skirm... Skirmish. Tem que ir lá pegar o meu outro carro, né? Com o cara. Tem essa aqui também. Ford Challenge. Ah, vamos ver esse aqui. O que é isso aqui? Ah, Horizon. High Noob Balloon. Vamos ouvir esse aqui? Aproveitar que eu vou... Vou vir aqui... Ah. Pra pegar o outro carro. A oficina do DAC. É um carro C. Gente, ele, né? Mas esse aqui parece ser mais. Ele tem uma velocidade menor. Mas... É não. É não. Não, não. É eu falar, não. Ele tem velocidade melhor, mas ele tem uma aceleração melhor. A diferença é bem pouca, né? A diferença é bem pouca. O único número que se destaca pra valer mesmo é... A arrancada, que é quase um ponto todo. E a velocidade, que é um ponto também. dá uma olhada nisso aqui. Caralho, é muito escuro. Plataforma de controle. Conjunto de tração. diferencial. O original é melhor, né? Mas o quanto que isso deixa o carro... Peraí. Ele vai pra 599. 600 já é S. Entendi. Tá, entendi. 600 é S. Tá na hembraja original? Não, é essa aqui que tá instalada. Por isso que foi tão caro, né? Já é o melhor. Ele vai pra S. S. A. S. S. Tudo deve transformar ele em S, né? Pouca coisa não deve transformar ele em S. Pneus e aros. Composto do pneu. Isso que é rali. Rali, ele perde arrancado. 100% de desconto. Eu tenho que pegar essas paradas de desconto. Eu vou dar uma rodada pelo mapa. Eu vou dar uma rodada pelo mapa. Sim, quero sair sim. Vire à direita. Eu não devo dar uma rodada pelo mapa? Hum, em breve. Ei, aqui é a Alice. Estão dizendo que tem um carro no celeiro lá na represa Fimble. Caralho, tá longe, hein? Puta que pariu, tá longe, hein? Caralho. Ah, tá, deixa, deixa perto isso aí. Foi bom aquele drift ali. Foi meio descontrolado, mas foi bom. Eu lembro que essa mulher aí que conversa com a gente, ela falou alguma coisa que se a gente atingisse, sei lá, qual colocação, a gente... Ela ia mandar uma corrida de exibição pra gente. Pra próxima fase. Mantenha a pressão se deseja uma pulseira azul. Você não pode participar desse evento nesse carro. Selecione outro na garagem. Posso? Por que eu vou comprar um carro novo? Por que eu quiser comprar um carro novo? Eu meio que não quero usar aquela jamanta ali, não. Caralho. Mas eu posso usar qualquer carro? Desde que seja da Ford? Quanto é que é essa criança aqui? 150, caralho, 150 mil. Uma corrida de ranquear, né? Uma corrida de ranquear. Deixa eu ver. Não, burrão. Eu vou com esse carro. Você vai participar nisso aí? Não quero aprimorá-lo primeiro? Isso aí é foda. Ai. Compro ou não compro, Ford? Tô indeciso, hein? Não, deixa, 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 deixa. Deixa aí, deixa aí. Deixa essa corrida aí, vai. Deixa essa corrida aí. Deixa essa corrida quieta aí, vai. O que que é isso aqui? Ó, B. Vamos ver essa corrida aqui, vai. Bizarro é que não aparece o Ford Mustang, né? Eu tenho um Mustang, por que eu não posso usar o Mustang? Meio louco isso, não poder usar o Mustang. Freia, freia. Fiz um monte de ponto doido. Eita, quanto ponto que eu fiz. Ah, Leon, sumi de nível, né? 10 mil. Uou. Como é que eu fiz tanto ponto, cara? Que loucura. Ai, não, balão. Olha a galera nessa. Correr contra um balão de ar quente? Me diga que não está empolgado. E chegue na LZ antes dele pra ganhar o carro. Ah, eu ganhei um carro. Ah, não, eu quero, pô. Quero. Ganhar carro eu quero. Não gosto de carro. Ganhar carro é bacana. Realmente, doideira correr contra um balão de ar quente. Bagulho de retardado. Não, balão. Lá. Bonitinho. Como é que eu sei que eu estou na frente? Como é que eu sei que eu estou atrás? Qual o critério? Tempo, né? Deve ser igual do... Uou, calma lá. Tá, tá. Deve ser igual do contra o avião, né? Interessante esse carro, hein? Muito interessante. Agora eu estou na frente por milésimos. Ah, mas qual é o balão? São todos os balões? Não sei. Mas interessante o carrinho, hein? Gostei do carrinho. Nossa, ainda estou na frente só por milésimos. É uma linha reta. Ganhei? Perdi? Terminei em primeiro. Estava correndo contra aquele balão roxo? Não sei. Não entendi porra nenhuma. Que bela corrida. O público ama você. O patrocinador está muito satisfeito. Você pode ficar com o carro. Muito bem. A gente fina esse patrocinador, hein? Gostei. Ele é um B. Forte 4. Gostosinho ele de dirigir. Ah, não. O meu Subaru é melhor. O meu Subaru é melhor. Vou comprar outro Subaru para transformar o meu Subaru em Rank S. E tem um Subaru, um Rank A e um Rank B. Rank B não. Rank S e um Rank A. Ai, ai. Cadê? Tem uns bagulhos de desconto por aí, né? Vou ter que coletar essas placas de desconto. Um bagulho lá em cima. É. Um bagulho lá em cima. Ah, esse não contou ponto. Um bagulho lá em cima. Para a minha coisa. Esse bagulho lá em cima aqui. Eu vou indo para aquela direção lá. E a gente continua no próximo episódio, né? Que eu vou gravar em sequência desse aqui. Só que eu vou para lá primeiro. Mas, bom. Por enquanto é isso. Dá like, se inscreve se você gostou. Compartilha. Eu deslike caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.